Roda, tem que vir aqui, começando! Ah, é, tchim-tchim! Tchim-tchim! Estamos aqui fazendo um job, um publi, sobre os pães de queijo. Em geral. Se você tem uma empresa de pão de queijo e quer patrocinar o Schwab, compra o duto. Não tem patrocinador melhor do que patrocinar a gente no café da manhã. Chega 8 horas da manhã, chega aqui uma entradinha de pão de queijo. Nossa, que bom! Vem coisa boa por aí! Atendendo a pedidos, Gabriela, por favor, é seu momento. Consegui! Conseguimos, Chua Zeros! Conseguimos esse podcast. Eu já queria fazer isso ano passado, não deu, é verdade. Por razões óbvias. E agora esse ano a gente vai conseguir. Muito bem, Bruno! Muito bem, Carolina! Muito bem, Chua Zeros! Aqui na descrição está o link para você se inscrever no nosso podcast. Esse podcast é especial, por quê? Ele é o rodado NBA que você está assistindo aqui, porém com conteúdo extra. As partes que a Carol corta, as piadelas, os reviews. Ah, tem pergunte para a Carol. A Carol está dando opinião. Meu Deus! Opinião. De Carolina. De Carolina. A Carol ainda vai fazer um programa dela sozinha. Vai. Graças a Deus, a gente vai aposentar graças. Sozinha é nada. Vocês voltam toda a gente. A gente vai ficar aqui atrás, ó. Exato, comentando. Repete, Carol. O que mais que tem? O que mais que tem? Só isso. Tem as conversas paralelas que a gente tem? Tem os assuntos extras que a gente não tem nada bem com o basquete que a gente fala durante as gravações? Exato. Tem todas essas coisas. Tem tudo. Então vai lá. Por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente tem... Tem Guilherme Giovanoni? Tem. Falando, opinando... Você vai dar a sua opinião aqui para o basquete. Dando instruções. Calma que eu quero uma opinião sua. Três minutos, vamos embora. Curry News. Depois de milhares de pedidos na última rodada... O que curry você está fazendo, Gabriel? O que é o curry? Curry, curry. Draymond Green, essa semana, foi aposentar a camisa dele na faculdade. Na faculdade onde ele sempre saiu em jogar e tudo mais. E aí Curry, com um belo amigo, foi lá prestigiar e sentou do lado do colega para ver... Deve ser um problema quando você está acostumado a não sei quantos anos, a ter 80 jogos, a viagem, a ter muita coisa, a fazer mala, desfazer mala, entrar no avião, sair do avião, sabe? E aí você se vê... Parada. Parada. Parada, em casa. E aí deve ser um problema, assim, você fica em rumo e antes. Sabe o que eu estou pensando? Imagina a Isha como deve estar de saco cheio. Muito. Quase três crianças. Eu não queria. Ah, você não viveu família de atleta. Você não sabe o que é. Você não sabe o que é quando o atleta está em casa 24 horas por dia sem poder jogar. Eu quero o Curry 24 horas por dia. Aí começa a achar coisa e tentar coisa. Aí você fala, você nem está aqui. Você sabe que tem um atleta aqui, né? Aonde? Não, mas é diferente. A pessoa já sabe que aposentou, entendeu? Então, tipo, a pessoa já vem com outra mentalidade. O problema é quando machuca. E aí você podia estar lá e você está pensando que pode estar lá e você não pode. Curry, se você não tem o que fazer, se está rolando treta na sua casa, vem na minha casa. Utah e Filadélfia. Tobias Harris, 26 pontos. O Horford, 17 pontos. 13 bolas de três do Filadélfia. Jogaram pra caramba. Está melhorando o Filadélfia. O Filadélfia está tomando forma. O Filadélfia tem um cara, que a gente já falou, que faz toda a diferença, que foi contratado nessa temporada. Qual é o nome dele? O Horford. Esse cara mesmo. Ele foi contratado. Quantas vitórias? Se bem que eu acho que se ele ficasse no Boston. Olha só. Deve ter saído puto com outro jogador. Foi com um time que está agregando valor. Porém, fico chateada, porque ainda acho que ele é jogador do Boston. E o Filadélfia, 10 vitórias em casa. Zero derrota. Ainda não perdeu em casa o Filadélfia. Isso aí vai ser interessante. Fico feliz que se eu sou um torcedor do Philadelphia eu vou pagar pra assistir em casa não sei que, assim, a chance de ganhar tá garantido. Quer dizer, não, se eu comprasse eles vão perder, né? Bom, a gente falou e sabe o que vai acontecer, né? Vai perder. Vai perder. Vai perder em casa. É. Então não compre o ingresso no próximo jogo do Philadelphia. Não, não faça isso. Se você tiver. Tem algum chazeiro nos Estados Unidos que assiste jogo BNBA? Isso é muito legal. É verdade. Fala pra gente. Não deve ter ninguém. Tem, a gente tem chazeiro em Portugal. Tem mesmo. Vamos falar do time aí, tá todo mundo reclamando. Miami e Toronto. É. Vamos falar do Miami. Teve uma prorrogação. Miami venceu o Toronto. Que foi a volta do Laurie. Laurie tava, não sei quantos jogos, machucado. Voltou ali. Jogou mal. Jogou mal mesmo. Jogou mal pra caramba. Tudo bem. Tá sem ritmo. É assim, gente. Tá tudo ótimo. O bolo da NBA que tem 70 mil jogos ainda. E aí você pode voltar lindamente e jogar super bem. Mas contra o Miami não deu certo. Porque Butler, triple double, 22 pontos, 13 rebotes e 12 assistências. Sendo 8 pontos no overtime. Ou seja, jogaram muito bem e o Miami ainda perdeu a vantagem. Porque eles estavam ganhando de 7 pontos. Perderam a vantagem, mas até recuperaram no overtime. O Miami tá empatado com o Philadelphia e o Toronto e o Boston tem um jogo a menos. Então se os dois perderem eles ficam os 4 empatados. Ou seja, o Miami tá vindo bem. Tá bem. Conferência boa foi bem. A questão que eu quero colocar é qual é o problema do Jimmy Butler dentro dos times da NBA. Porque ele não consegue ficar mais em nenhum time. Toda temporada ele tá pingando. Mas Bruno, eu acho que não é todo jogador que precisa fazer uma carreira num time só. Com um corte 100%. Às vezes o cara tipo, foda-se. Mas será que tem algum problema? Porque, ó. Ele joga bem. Então no Minnesota, no Minnesota ele foi pro Philadelphia e o Philadelphia ele saiu agora foi com o Miami. Pô, jogou bem no Philadelphia. Jogou, jogou bem. E agora tá no Miami. Mas existia uma historinha que tinha treta também com ele dentro do Philadelphia. Será que ele precisa ser aquele cara que só ele precisa jogar? Não, a gente já sabe quem é essa pessoa. Não, nós sabemos. Mas o Butler ele pelo menos chama a responsa e ele faz o Taylor. Exatamente. Não sei. Eu tenho essa questão. Eu tenho essa questão. Eu acho que ele leva o time bem, nos times que ele entra ele joga muito bem. Eu acho que ele é um nômade. Ele é um nômade? Ele é um nômade. Ele joga, ele não importa onde ele tá. Ele joga, ele gosta de mudar, ele gosta de ver outros lugares. Existem pessoas assim, às vezes não tem família, muita, assim, mulher, filhos, não sei o que. E aí... Ou também tem muito jogador que não se adapta, né? É. A cidade, as coisas. Faz sentido. Às vezes a gente acha que é só do jogo, mas é um jogador que abandona tudo por causa da cidade. Nossa, é verdade. O importante é que o torcedor de Miami está vivendo um momento de alegria. Morar em Miami não deve ser ruim. Amém Miami, bitch! Vocês podem fazer um vídeo aqui que fala que vocês não falam de Miami, vocês falam que vocês acabaram de gravar aqui no rodato? É Vini o nome dele? Vini, tudo bem? Nós acabamos de falar de Miami especialmente pra você. Vini, você tá no rodato inteiro. Você tá no rodato, tá sendo gravado. Só pra você ver. É o nível da sua importância. É isso. Tá tudo certo. É isso. Até do Jimmy Butler falamos. Exato. Houston e San Antonio Spurs! Nossa senhora! O melhor meme que você fez nos últimos 30 dias. O do Dante? Acho que o do Dante. Sim. Duas semanas. Do... Três dias! Dos últimos três dias foi esse. Sério? Do Coringa sendo atropelado. Foi muito bom, né? É isso, gente. É isso. Foi muito bom. O San Antonio Spurs falou. Valeu. Jogaço. Jogou muito. Clássico texano. Texano. Será que sem clássico texano o pessoal vai todo mundo com o chapéu? Não, Bruno. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso é referência sim, pessoal. Mas dá pra falar que quão incrível é o time do San Antonio Spurs que veio com uma pessoa do banco que você nem sabe o nome. Você tem que olhar e falar, Blani Walker? Quarto? 20 aninhos. Um quarto. Tipo, eu acho maravilhoso esses nomes. E aí o cara mete muita bola e ganha o jogo. 28 pontos jogando pra caramba. Um jogaço. Um jogaço. Duas prorrogações. Treta com o Harden com o torcedor. Harden discutindo com o torcedor porque o torcedor gritou é... Lance livre. Mas aí o Harden fala, ficam fazendo falta vai ter lance livre. Que a gente não vai fazer lance livre. Ele fala assim, lance livre é muito chato, muito lance livre no jogo. Aí ele fala assim, fazer muita falta também é chato. É chato. Mas foi isso que aconteceu. E lance livre ganha jogo. E lance livre ganha jogo. E o que foi mais interessante dessa partida? O que Bruno? O que Bruno? O que? O Harden fez 50 pontos. Fez aquela partida que ele faz pra caramba. O Westbrook jogou muito. Capelar fez mais de 20 pontos e mais de 20 rebotes. Um jogaço. Mas eles perderam. Mas então... Acho que seu meme foi bom. É muito louco isso, né? O cara fazer 50 pontos e perder a partida. Sem contar que ele deu aquela enterrada. Os árbitros da NBA estão. Parabéns. Olha que legal. Olha. Arbitragem da NBA, ó. Olha o problema que eu acho que agora globalizou no nível muito maior que os árbitros ou toda a organização estava esperando. Então uma coisa pequenininha que a gente deixava passar, porque ninguém ligava. Agora a galera, tipo, vai pra rede social. O lance é repetido 500 vezes, entendeu? Não é só a TV. Então agora eles não tem controle. Tipo, todos os perfis de NBA que a gente segue, de Twitter e Instagram, estavam mostrando o lance, entendeu? E o jogo terminou com dois pontos de diferença. Exatamente. Gente, mas como é que pode não ver o troço deles? Não, pra mim é bizarro. É o mesmo lance. É o mesmo que a gente vai falar daqui a pouco do LeBron. É, do LeBron foi feio também. Meu Deus do céu. Tipo, tá na frente do árbitro e não tem como você não... Não, tá lá. Para, né? Tipo... Mas isso, vamos lá, isso não tira o mérito do San Antonio Spurs. Essa sexta podia ter feito diferença? Podia ter feito diferença, mas também não podia ter feito porra nenhuma. Porque a gente tem que o que vale é o jogo. O que vale é na hora aí. Isso só prova que o San Antonio Spurs, Demar DeRosa, jogou muito também. No final, o Demar tem que tirar o chapéu para Demar DeRosa no final. Derrete, derrete. Tem que tirar, derrete. Três segundinhos, James Harden bateu para dentro. O que ele tentou? Cava a falta, ó. Porque ele é inteligente. Então ele bateu para dentro, Demar DeRosa mais inteligente e cavou a falta de ataque. É, é isso. Puta, que jogada foda eu achei. E foi isso que deu a vitória para o San Antonio Spurs. Passa no replay, passa no replay. Você acha de Lakers e Utah Jazz? Não, mas eu só quero comentar só da arbitragem. Comente da arbitragem, que foi maravilhosa. Lakers ganhou o jogo. Pronto. Vamos deixar assim. De novo, na cara do árbitro. Não, não. O árbitro olhando. Eu não vou ter que entender como você anda. Como é que você esquece de bater bola? Não, tudo bem. Às vezes dá uma bugada na mente. Todo mundo tem uns 5 segundos. Ele bateu, bateu. Ele simplesmente segurou a bola. Deu 3 passos. Não foi um só, dois. Aí eu acho que ele se ligou. Tipo, sabe? Eu acho que ele se ligou e falou, opa. Aí ele bateu de novo mais uma. Tipo, na cara do árbitro. Eu acho que ele estava esperando o árbitro apitar. Porque ele viu que ele cagou. E aí ele não apitou e teve aqueles... E o que é mais legal é que o árbitro está assim, ó. Olhando para ele. Aí o marcador na hora que vê que ele... Fica puto. Fica puto e aponta. E o árbitro faz assim, ó. Olha para o lado. Isso é muito louco, porque... É isso, eles estão dormindo. Precisa melhorar, gente. Está feio. Regra básica. Tipo, feijão com arroz. A gente está acostumado com as andadas, mas... Também não dá para ser um negócio tão desparado. É. Então, melhora a arbitragem. Lakers e Davis. Jogão. Jogão. Jogão que valia o primeiro lugar para a Davis. Mas era Lakers, né? Aí não teve o que dizer. Anthony Davis jogando... Eu ia falar machucado, mas não. Gripado. Nossa, um drama. Aí compararam o jogo dele com o jogo do Michael Jordan. Que ele, né? Não sei o que. E aí eu tipo... Gente, menos. Menos primeiro, menos. E segundo, gente, gripado, né? É... Tem atleta mulher que amamenta e... O Michael Jordan jogou... Às vezes está grávida e está jogando, entendeu? Qualquer spot. A Carol levantou. A Carol levantou. Eu acho genial. Sabe o que eu acho genial? É que eu acho assim... Sabe o que eu acho genial? Não é demérito jogar... Não acho que é tipo... Qualquer um joga gripado. É foda jogar gripado. Tipo... Mano, você está com febre. Seu corpo está completamente destruído. Não sei o que. Mas assim... É muita... É muita promoção. É normal. E é tipo... Gente, calma. É uma gripe. Sabe o que eu acho genial? Que você foi falar... Você citou que as mulheres... A Carol já levantou e colocou a mãozinha na cintura aqui. Mas ó... Você vai ficar tão surpreso. Porque eu vim falar que... Por uma vez na minha vida... Eu posso falar do futebol. Olha! Como uma coisa que pode ser positiva. Por favor. Fala por gentileza. Dado o meu histórico. Mas assim... Por exemplo... Eu conheço um jogador, por exemplo... Que já jogou com 40 graus de febre na neve na Rússia. Caramba. E... Tem que jogar. Tem que entrar no jornal. Então ficar jogando grifada no ambiente controlado. De ar condicionado. Não sei o que. Vogo Melo. Vogo... Vogo seu pai. Vogo meu pai. Vogo o pai do papai, né Carol? Não é o Anthony Davis que eu tô com raiva. Eu tô com raiva das pessoas que fazem essa comoção. E comparam a história com o Michael George. Como o cara é foda. Que ele vai conquistar... Gente... O Michael George jogou com um férias. As mulheres aqui no futebol não tem nem chuteira. Entendeu? Tipo, não tem nem um vestiário decente. E jogam pra caralho. E o LeBron James tem 25 pontos, meu amor. Meu Deus do céu. Jogou muito. Jogou muito. Los Angeles Lakers controlou o jogo. É... É isso, né? Tipo, o que a gente espera do Lakers esse ano. O Lakers... O Lakers... Finalmente fez o que a gente tava esperando. Que é ganhar de um time bom. Porque o nosso... Qual que é a nossa maior questão com o Lakers? Jogar contra um time fácil... É fácil. Tem que ganhar. Agora... Então, é que eu tô... Eu tô... Eu tô aí pra você. Porque as pessoas reclamam disso que a gente fala. Mas assim... A gente só reclama de coisa que é boa. A gente vai falar do Pernas? Vocês estão acostumados com o bastidor de chuva. Pelo amor de Deus! A gente nem torce pro Lakers. Então já é a premissa... A gente não dá nem parabéns. Ele não apareceu. Deram uma bela anulada nele. É. E parabéns. Parabéns para o Lakers. E parabéns pro Denver também. É. Que o Denver faz um milagre também na... Nessa conferência West. Você tem alguém que merece um parabéns? Porra! Milwaukee e Detroit! Uau! Milwaukee passou o... Tratorzão em cima do... Detroit. Mas o que é mais legal do Milwaukee... Ele está na sua décima terceira vitória consecutiva. É... Tô esperando os playoffs. Milwaukee, se tem uma coisa que eu tô esperando os... Desde... É a semifinal de conferência. Desde... Desde... Desde espaço de... De 1993. Que o Milwaukee não tinha uma sequência tão boa de vitória assim. Podemos dizer que Antetokounmpo colocou o Milwaukee no mapa. Colocou mesmo? Eu só gostaria de uma semifinal de conferência e eles conseguirem ir. Ou uma final de conferência e eles conseguirem ir e não perderem. Eu acho que o Antetokounmpo está amadurecendo ao longo das temporadas. Eu acho que essa temporada o Milwaukee está bem melhor do que a temporada passada. E essa temporada... Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado que eles podem arrancar um time bem forte nos playoffs. E podem chegar lá. Nas finais. Fique de olho no Milwaukee. Eu acho que a briga vai ser Milwaukee, Boston, Toronto e uma sur... E Philadelphia. De novo são os mesmos. Quatro. Só que sempre tem que contar com uma surpresinha. Um ano passado foi uma baita de uma surpresa. Nós temos surpresas essa temporada que a gente sempre fala que existem. Tem uma surpresa boa. Dallas. Uhum. Que ninguém achava que ia ser tão bem quanto está. É... Que isso! Menino louca! Miami. Nem o Charles Barker. Ali a gente tinha que voltar com essa política. E Phoenix Suns. Phoenix. Phoenix que foi enxuxado por todo mundo. São três surpresas boas. É. Quer falar alguma coisa Carol? Acabou? Acabou. Quer falar pro nosso podcast? Quer falar pro nosso rodado aqui? Pro YouTube? Eu acho que você pode falar... Se inscreve no canal. Não quero. Pode ser. Não é uma opção né? Eu acho engraçado isso. É né? Vocês são mó bonitinhos. Ela passou maquiagem. Passei mesmo hoje. Eu acordei e vim. É tipo isso. Eu também. Mas tem de... É então, mas você não tem a expectativa de... É homem né? De beleza. Ah. Vocês tem uma coisa que estão esperando não é de minha beleza. Eu queria que vocês falassem pra se inscrever, Bernané. E pras pessoas saberem que eu tô colocando o Baixadores do Choá no meu Instagram. Ah. Então pode falar pra elas. Tá vendo gente. Tá aqui ó. Baixadores do Choá no meu Instagram. Nós queremos saber se tá colocando aberto pra todo mundo ou são meus melhores amigos. Não. Melhores amigos eu coloco só o Baixadores da Carol Carol. Ah. Mas aí não pode né? Porque o Instagram tem que ser seu né? O Instagram é pra você contar a sua vida né? As pessoas querem saber de você. Não é isso que ela fala pra gente. Ah. Eu adorei. Obrigada deus. Obrigada deus. Eu sou apresentadora do canal. Ah. Mas as pessoas querem saber da Carol. Vocês querem saber da Carol? Deixa aqui no comentário. E pra você, chuazeiro, que está assistindo o vídeo no YouTube. Vai lá no nosso podcast escutar porque tem extras. Tem coisas que você não está vendo aqui que só vai ter lá. Você não vai ver lá também, mas você vai escutar. Tudum. Tudum. E não é só começo e fim. Tem coisa no meio das reviews de cada jogo que eu vou cortar pra ficar só no podcast. E as pessoas vão ter que ir lá ouvir. Ouvir um complemento do outro. Tá demais. Fechado. Então, se você está no YouTube, se inscreva no canal. Se você está no Spotify, se inscreva também no nosso podcast. E por enquanto é só no Spotify, mas daqui a pouco vão entrar em todas as plataformas de audio screens que tem os podcasts. Fechado. Tá bom? Deixe seu like. Um beijo e compartilhe pra todo mundo. Amamos. É uma coisa que eu vou falar. Vai lá. Se inscreve no nosso podcast e deixa aqui sua opinião se você curtiu, se você gostou, o que você acha que faltou, o que você acha que a gente tem que colocar, essas coisas. Fechado? Não. Vai sair tudo junto. Tá bom. Tem que sair tudo junto, gente, porque o Bruno decidiu. É isso aí. Não, porque senão no outro dia vai perder os jogos já. Tá bom. E eu consegui esse podcast, gente. Yes!